Esse carro, você tá doido, aí é turbo hein, vai encarar, você tá doido, e o carro é chinês ainda hein, aí, você tá doido, anjo Tem escapamentão lá do top da galáxia ali ó E aí Vamos lá. Fiquei farol pra ele galera Mas não sai da frente não Você tá brincando comigo hein Tá acelerando também 30, 140 Você tá doido Mas não sai da frente Eu vou abrir poda nele 140 eu tô aqui Você tá doido Anda hein Você tá doido Deixar ele ir né galera Você tá doido Você tá doido